O Gabriel agora está aliviado. A moto dele foi roubada em outubro. Um dia após o assalto, o veículo foi recuperado pela polícia. Mas até ela voltar às mãos do motoboy, foi preciso paciência. Um mês mais ou menos. Ainda teve um feriado prolongado. Eu acho que tinha que ser um pouco mais rápido, mas é complicado, né? Eles falaram que tinha que esperar para ver se matou alguém, se roubou alguma coisa. Porque a perícia é desse, então a gente tem que guardar. Enquanto a moto esperava pela vistoria, o Gabriel teve que se virar para não perder dinheiro. Eu ia a pé e de vez em quando ia de ônibus, ou de vez em quando ia com um colega de carona. A vistoria que libera carros roubados é feita pela delegacia de trânsito. O prazo é de cinco dias úteis a partir da data em que a vítima traz uma cópia do boletim de ocorrência na delegacia de repressão a roubos. A partir do momento que a vítima tem o seu veículo recuperado, ela deverá comparecer na delegacia, munida do boletim de ocorrência do crime de roubo, bem como do veículo localizado. Chegando na delegacia, esse procedimento é imediatamente despachado, sendo oficiado o setor de trânsito, para que realize uma vistoria para constatar se aquele veículo subtraído, ele tem condições de retornar à circulação de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. É o prazo mínimo de cinco dias úteis que os vistoriadores têm demorado para realizar essa vistoria. Posteriormente, a vítima comparece ao setor de trânsito, juntamente com o documento que comprova que o veículo está em condições de retornar à circulação, e ali é restituído o veículo sem qualquer ônus para a vítima, ou seja, ela não vai pagar diária, muito menos o custo do guincho de remoção do veículo que foi subtraído. O delegado informou que, em alguns casos, a espera pode ser maior, principalmente quando os veículos são recuperados descaracterizados, com outra cor, por exemplo. Caso o veículo não esteja de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem que se adaptar, a pessoa tem que regularizar aquele veículo para que ela tenha seu veículo restituído, razão pela qual, nesses casos, poderá, sem dúvida, demorar mais um pouco esse prazo. A demora pode ser atribuída ainda ao aumento do número de veículos recuperados na cidade, segundo o delegado. O volume de veículos recuperados aumentou e muito, então o volume de serviço por parte dos vistoriadores também aumenta, então a restituição pode ser que demore um pouco mais, porém ela é feita sem custo nenhum para a vítima. Obrigado. 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 Obrigado.